Pra mim tá lindo, viu? Pra mim tá lindo, tá lindo. Pra mim também, pra mim também, diga. Aonde tá bom, né? Vocês vão pro Galeão? Vocês estão indo pro Rio de Janeiro? Ficou lindo. Cresci dois mil. Pô, ainda vai ficar um pedação pra mim. Tudo bem com você. Vai passando. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bem-vindo ao sul. Obrigado. Bem-vindo ao sul, bem-vindo ao sul. Obrigado aí, obrigado, obrigado. Por favor, entre. Tudo ao sul. Obrigado. Obrigado. Aí, com você. Ô, cacete. Quem fez esse check-in? Foi você, Inves. Deve estar filmando. Aperta lá em cima uma vez. Sim. Não, cuidado. É aqui. É quase 360 graus. É aqui, mãe. Brasília, here we go. Brasília, here we go. Morra é só uma pessoa. Letra lá em cima. Deixa aí. Balança. Balança. Alança. E aí Até que a aeronave pare completamente E com os avios luminosos desse velaceto se apagam Tem muito cuidado de abrir os compartimentos superiores Não ouça o celular no cabelo de aeroporto e parafumar escolha as áreas permitidas Ou melhor ainda, não fome Muito obrigado, faça a parte da sua manhã de sábado conosco Eu desejo a todos que tenham um excelente final de semana e que seja ainda mais Azul Nossa, alguma vez vocês já tinham descido aqui? Estranho, será que nós estamos no aeroporto certo? Que é Brasileira Estava escrito lá O que vai te levar pro céu não é a tua camisa bonitinha Não é esse fiozinho no nariz O que vai te levar pro céu é o que tá dentro do teu coração É a tua beleza interior É a tua beleza interior E nem sabia o que falar E nem sabia o que falar Descunhando só do seu visual Vai pôr um pincinho no nariz Fazer recido e ficar passando mal E achar que assim pode ser o excelente Mas a vida passa tão rápido E tudo isso um dia vai acabar Quando chegar a hora de descer Os bigargos vão te currar Eu quero ouvir Tenho um estilo grosso E o meu garoto voando na esquerda Vou pro outro lado Minha boca é meio Tanta mais isso Não importa Tanta minha beleza interior Meu cabelo já caiu Não tem mais perigo Na frente Na gengiva Uma janela Trata uma parte Tente Eu gosto muito do que sou Com isso de repente O que corta minha beleza interior Sei que você não ia dar amor Mas não dá pra suportar Te ver assim só pensando no exterior E lá dentro o que queria Andar na moda Mas você se incomoda Se eu não puder te acompanhar O silicone nem mesmo está o ônibus Te ajudar toda ainda a chegar Mas a vida passa tão rápido E tudo isso um dia vai acabar Quando chegar a hora de descer Os bigargos vão te currar E o meu garoto voando na esquerda E o meu garoto voando na esquerda E o meu garoto voando na esquerda Vou pro outro lado Minha boca é meio Tanta mais isso Não importa O meu garoto voando na esquerda E o meu garoto voando na esquerda Meu cabelo já caiu Não tem mais perigo Na frente Atingido na janela Bota O meu garoto voando na esquerda Eu gosto muito do que sou Com isso de repente O que corta minha beleza interior Vamos brown na esquerda O meu garoto voando na esquerda Criação do low Claro서�regiria O meu garoto voando na esquerda O meu garoto voando na esquerda O meu garoto voando na esquerda Minha boca é meio do paraás Mas que isso não importa Meu cabelo já caiu, não tem mais nenhum fio na frente A gente chegou na janela, falta uma pá de pente Eu faço muito no que sou, descubro isso de repente O que falta é minha beleza interior Quem gostou faz barulho aí